Você ficou em mim, dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim Assim vou caminhando numa corta pamba E sigo as tuas marcas feito tua sombra Preso nesse amor que eu quero noite e dia Será E o tempo vai passando como um vento forte E eu aqui largado a minha própria sorte Contando os segundos pra você ser minha Será do jeito que você quiser, assim será Mesmo que toda vida eu tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim Será Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a tua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Por te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Me queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar assim O que é Deus que Deus que meu não é proibido O que é seu pai rebida Desejo a sua alma